Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje dia 13 de março, quarta-feira, é um dia que em muitas paróquias se faz a procissão do encontro de Nossa Senhora com o Senhor dos Passos. Ela, no caminho do Calvário, enquanto Jesus caminhava para o seu sacrifício, para ser crucificado, a Mãe de Jesus vai ao seu encontro. E com certeza, com aquela presença maternal, Jesus sente-se encorajado a seguir em frente, a dar o passo na direção da entrega total da sua vida. Foi para isso que ele veio. E o tema do programa hoje é Acolhendo Jesus, as sombras da morte são removidas. Que, cumprindo a vontade do Pai, como Jesus, nos dediquemos ao serviço da vida, empenhados na libertação de toda opressão e exclusão, no mundo novo de fraternidade e de paz. Na leitura do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 26, versículos 14 a 25, é retomada a narrativa da traição de Judas, apresentada ontem no Evangelho de João. O destaque dado pela liturgia a esta traição é uma preparação para a celebração da paixão na próxima sexta-feira. Na narrativa de Mateus, os discípulos são orientados por Jesus para preparar a ceia por ocasião da Páscoa dos judeus em Jerusalém. Contudo, antes da ceia, Judas já procurara os chefes dos sacerdotes do templo e combinara com eles o preço de 30 moedas de prata para lhes entregar Jesus. Este era o preço da compra de um escravo. Jesus, durante a ceia com os discípulos, os adverte de que seria traído por um deles. Judas é apenas uma peça secundária na articulação dos chefes religiosos do templo e das sinagogas. Tendo em vista a morte de Jesus, estes chefes religiosos já vinham premeditando a morte de Jesus desde seu ministério na Galileia, onde entrara em conflitos com os fariseus das sinagogas. A liturgia, conforme a teologia da morte redentora de Jesus e sua ressurreição gloriosa, apresenta durante a Semana Santa as narrativas dos últimos dias de Jesus em Jerusalém, realçando seu caráter dramático e doloroso. No gesto de Judas, revela-se a contradição entre o poder, dinheiro e a vida. É a opção pelo dinheiro e a rejeição da vida. Jesus passa a servir aos poderosos que, para manterem seus privilégios e suas riquezas, desprezam a vida e promovem a morte. As forças da morte se unem na iminência do golpe final. Tanto o sofrimento das multidões de excluídos como o de Jesus resultam do sistema opressor sobre controle de minorias que cooptam pessoas como Judas. Atentos à prática de Jesus, vemos que sua vida foi a plena manifestação do amor que liberta, removendo toda a opressão e sofrimento, promovendo a vida. Em consequência, foi perseguido até a morte. Que a alegria de viver esteja em seu coração, afastando as sombras da morte e comunicando o amor ao seu próximo. Tenhamos paz e alegria em viver. Mesmo sabendo que a vida, às vezes, acontece e se desenvolve no meio de dificuldades, é preciso viver e ter a alegria de viver. Amado irmão, amada irmã, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a benção do Senhor. Concedei, ó Deus, a vossos fiéis, viver continuamente os sacramentos pascais e celebrar adentemente os bens futuros para que, viés aos mistérios pelos quais renasceram, sejam levados por suas obras a uma nova vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.